Ó, estou aqui na Praça Coronel Braz, em Santa Maria Madalena, nesta sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Aqui tem um joguinho que popularmente a gente fala que é uma pelada. Tá todo mundo vestido, o pessoal fala que é pelada. E eu vou saber quais são os craques de Santa Maria Madalena que estão aqui participando dessa pelada. O Menem Henrique, Mbappé, Mohamed Salah, Arrascaíta, Grisma, Gabigol, Mestre, Cristiano Ronaldo, esqueci o nome dele, gente. Lionel Messi, Messi, muito bem. Gostei, hein? Ó, um bom jogo pra vocês. Eu vi que só tem um craque aqui no jogo, né? Muito bem. Então saia a partida aí. Começa aí. Bora começar a partida. Me escolhe, Mela, depois dele. Tem até torcedor na árvore, gente. Que beleza, hein? Ó, senti firmeza, hein? Coisa boa é ser criança, olha aí. Agora, a bola é nossa, a bola é nossa, a bola é nossa. Só sabia que derrubou a botar as mãos. Vagulha, meu. Primeiro de foda. Tá bom. Tá bom. E aí, ó. Gostei de ver, hein? Deu? Ó, Tiago. Ó, Tiago. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nesta tarde agradável em Santa Maria, Madalena. Não muito agradável porque tem uns motoqueiros de Madalena que, pra poder avisar a mulher que tá chegando, aí eles tiram o silencioso do canto de descarga. Eu não sou surpreendido quando chega em casa, né? Oi? Você tá pegando isso aqui? Tá cheio de câmera aqui, ó. Não, não sei ou não. Pergunta aqui, pessoal. Pergunta aí. Ó, é uma GoPro aqui de alguém. Minha, minha. Minha, minha. Minha, minha. Opa, foi na trave. Nossa, saiu. Mas, ó, repetindo aqui, uma tarde agradável, temperatura show de bola e vendo essa garotada aqui brincando na praça. Não tem coisa melhor, gente. Praça Coronel Braz em Santa Maria, Madalena, hein? Aqui, hein? Aqui, tô junto. Errei. Chega, chega. E vocês viram no início, hein? Só tem craque, só tem craque. Atrás, junto. Nossa, meu Deus. Errei, hein? Ó, empatou? Não. Não, tá 11 horas aí. Ninguém tá tocando comigo. Aqui, lá, lá. Opa, lê, lê, lê. Olha isso aí. Como que eu perdi isso, cara? Ó, tem até torcedores aqui na árvore, hein? Olha aqui, ó. Vocês tão torcendo pra quem? Tô torcendo pra... Tô torcendo pro vermelho. Pro vermelho? Pro vermelho? Então tá show. Você é torcedor pro Flamengo? Qual o seu nome? Marcos. Marcos. Tá gostando do jogo? Mais ou menos? Mais ou menos? O cara tá jogando cadinho, Rui. É isso aí. Mas vai melhorar. E vocês? Tão gostando do jogo? Tão gostando? Aqui, ó. Tão gostando do jogo? Ah, dois, dois, dois. É isso aí. Dois a zero. Dois? Que beleza, hein? Dois a zero. Ó, dois a zero. Show de bola, hein? Dois a um. Dois a um. Ah, dois a um? Dois a um. Só pra você levar que você toca. A gente não sai com a bola. É do mesmo. É do mesmo. Aí, Nestor, já põe três do pai aqui. Três? Que beleza, hein? Sentindo firmeza, hein? Show de bola. Com registro de Nestor Lopes. Este momento aqui de lazer, de entretenimento. Essa brincadeira gostosa. Dessa garotada aqui em Santa Maria Magdalena, hein? Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Show de bola, hein? Não sai. Ok? Ok? Uau.